E aí galera, tudo bom pra vocês? Tubaronário mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui, olha isso, mais um mini clipezinho aí, agora com a mamãezona aqui, tá? Com o mago negro aí, rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acham aí, eu tô achando que vai vir uma atualização aí com novas skins, beleza? Novas skins aí, porque esses dois aí já tem skin, tá? São dois skins de cada um, aí ali, pô, tá vendo ali, rapaziada? Na bola de cristal ali, eu não tô conseguindo identificar na bola de cristal ali qual é o tubarão que tem ali dentro, a criatura que tem ali dentro, mas eu acho que não é, será que é a mamãezona, né galera? A qualidade de imagem aqui tá tão pouco zoada, tá? Porque eu tô, tive que estender ela, vocês deixam nos comentários o que vocês acham aí, porque a parada vai ser louca, hein? Vai ser cabulosa, galera, então a gente vai fazer uma gameplayzinha aqui com a mamãezona, tá rapaziada? E a gente vai conversando ali, tá? Vocês vão deixando escrita aí a teoria de vocês Então, rapaziada, já estamos com ela aqui, ó, olha isso aqui, ó, vou tá mostrando pra vocês aqui, rapaziada, ó, tem ela nessa, 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 que é o golem, tá? A mamãezona vira golem, beleza? E aqui vira a mamãezona, o que a gente vai fazer aqui, cara? Vamos jogar gameplayzinha com a mamãezona, né, pra gente poder ter uma ideia Vamos lá no, no oceano aqui, no primeiro oceano que já, que teve na parada aqui, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, ó, galera Equipe qualquer tubarão S, tá? Para participar, equipe qualquer tubarão M, para participar Então, rapaziada, eu quero saber de vocês o que vocês acham, cara, que tá por vir aí, tá, nessa atualização aí Deixa nos comentários aí, cara, vocês reparam aí que a mamãezona é gigante, né, galera, ó Ela é gigantona mesmo, tá, rapaziada? E ela é carnívoro, né, galera? É bolada! Pega aí os peixinhos todinhos aí, show! E o baleão! Ela é do tamanho da baleia, mano, ela é do tamanho da baleia Tá vendo aí? Ela chorou, viu, a baleia chorando Rapaziada, é o seguinte, ó, eu tô dando várias dicas pra vocês Eu sei que tem muita gente que não tá levando fé Vamos ver se a gente aqui, rápido Não, demorado, demorado Tem muita gente que não tá levando fé Dá pra ganhar um dinheiro violento, rapaziada Um dinheiro violento, ó, vou falar pra vocês, hoje eu vendi um fone bluetooth e um relógio, galera Um smartwatch, tá? Um smartwatch Eu lucrei, vou falar pra vocês quanto que eu lucrei, pá, não sei o que lá Eu lucrei, acho que 110 reais, galera Só hoje, só hoje, tá? Vai aí no primeiro link da descrição Tô passando vários dicas aí no meu outro canal, tá? De renda extra, tá? Com importação É, renda fixa Aí vai ficar a critério de vocês, tá? Se vocês conhecem alguém que tá precisando de dinheiro, tá desempregado Passa esse vídeo, passa esse vídeo Pai, mãe, avô, tio, papagaio É, é, periquito É, é, o que for, rapaziada Primeiro link na descrição aí É uma dica infalível, tá? Infalível aí Claro que nada cai de graça do céu Tem que trabalhar, tá? Tem que trabalhar Com apenas 30 reais, galera Vocês conseguem fazer muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo Beleza? Deu uma travada aqui, ó E olha lá Quer ir? Ah, pô, até cai nas bombas aqui, ó Belezinha Vambora aqui, ó Pega aí, ó Já trouxe pra vocês a teoria daquele... Daquelas lápis de zinho ali, hein Já trouxe pra vocês a teoria, hein Bora, pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, boa Churibola Ih, moleque, febrinha, hein Febrinha, a gente pega geral Pega um, pega geral Que a mamãezona é mal Uh Cara, tô ansioso pra essa atualização aí, cara Tô ansioso Tô na esperança de vir coisa boa, galera Tô na esperança de vir coisa boa aí, ó Tá maneiro Passar pra cá, rapaziada Porque aqui é meio problemático, hein É meio problemático Passar pra cá Será que tem aqui? Tem um tubo marino aqui Já pegamos a febrinha de ouro Já detonamos tudo aqui, ó Ih, garoto Pegamos geral, hein Pegamos todo mundo aí, ó Já a gente passa por cima da bomba Não quero saber de nada, mano Não quero saber de nada, não Vamos embora que a gente tem o quê? Ih, caraca, ouro pra caramba Ouro pra caramba, rapaziada Tá louco? Vamos descer aqui, galera Tem muita coisa pra gente pegar aqui ainda, hein Bora, febrinha aqui, ó Febrinha de ouro Bora aqui Deixa aí, rapaziada Nos comentários o que vocês acham, cara O que vai vir aqui pra gente aqui, ó Por quê, rapaziada? Eu tô esperançoso, hein Mara que vem coisa boa Geminha E duas geminhas? Ah, não É o meu... Minha paradinha ali, galera Paradinha ali, ó Vambora Passa pra lá, tuba Passa pra lá Beleza Show Caraca, rapaziada Ó Já era Já caímos aqui onde a gente queria Tá maneiro Vambora Eu queria saber por que eu tô com essas paradas roxinhas aí, galera Eu queria saber Beleza Tá maneiro Pega tudo, tuba Pega tudo Explode geral Explode um Explode dois Explode três Essas bombas aqui não vai fazer Ó Pedrinha de ouro aqui, ó Boa Pega tudo aí, ó Pega tudo aí Caraca, rapaziada Aqui tem muito item Tá louco? A pontuação, galera A pontuação Já olha o estrago que nós fizemos E olha a pontuação que nós estamos Tá louco, mano Não tem nem pontuação Cara, tu viu o tubarão branco perto dela? Caraca Ficou pequenininho, malandro Peguei outra letra aqui Duas letras aqui, ó Caraca, malandro Aí Ó Moleque Que massacre, malandro Ó, mega febre Mega febre aí, ó Pra ficar gostosinho Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Caraca Cadê? Cadê os itens? Cadê os itens? Ah, tá, porra Peguei isso que ia perder a mega febre aqui, ó Caraca Aqui tem um cardume Voa lenta aqui, hein Rapaziada Vocês viram isso? Caraca Não peguei, galera Não peguei Sobe aqui, ó Boa Caraca Acabou a mega febre, moleque Acabou a mega febre Mas já O que que a gente fez aqui, ó Cara Impressão Meu propulsor Tá Tá jogando a rebomba Aqui dentro mesmo O lixo Acho que tá, hein Acho que tá jogando o lixo aqui mesmo, hein Não precisa mais sair d'água pra jogar o lixo, hein Agora fiquei na dúvida, galera Agora fiquei na dúvida Deixa nos comentários aí Vocês que tão freneticão no jogo Tá Agora ficou, ó Porque, ó Ele tá vazio, galera Não, não peguei o propulsor, mano Não peguei, peguei Peguei aqui, galera Tá vazio Olha isso Tá louco Vamos ver, vamos ver Pega aí, ó Vamos pegar esses lixos todinho aí, ó Pegamos esses lixos todinho aí Tá maneiro Ó quanto lixo Ó quanto lixo Ó Tá Ó Ó Tá jogando, rapaziada Se o youtuber não tinha percebido isso É isso mesmo Mas tá maneiro, ó Pega aí, ó Tudo Ó, ó, ó Peguei no alto, moleque Peguei no alto Caraca O que que vai vir nessa atualização, rapaziada? Pega aí, tuba Pega tudo Cara, mas a gente tem muita vida, mano Tem muita vida Não morre, não Respeita Vamos cair nessa bomba aqui, ó Ó Caraca, a vida cai Mas a gente pega Esse item aqui que enche tudo, galera Enche tudo Pegamos até febrinha de ouro Não vou nem quebrar aqui, galera Porque nós pegamos febrinha de ouro Aí não vale a pena quebrar ali, hein Bora Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Boa, garoto Boa, moleque Ô, destruidor Cá, duas gemas aqui, galera Duas gemas aqui Duas gemas aqui Iiii 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 Tá louco Deu até pena dele Deu até pena dele, ó lá Ih, ele morreu a gente Morreu a gente Ah, não vai viver, não Não vai viver, não Não vai Iiii 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 Tá indo embora, hein Ah, aí, ó Aí, ó Como é que Ai, quase que eu morro Quase que eu morro Peguei ali o mergulhador safado Pegou o mergulhador safado 50 mil pontos, galera 50 mil pontos Beleza Pegamos tudo aqui, ó Ah, não completou a febre de ouro Porque a gente chegou aqui agora, né, galera Não lembro de ter subi-marino aqui não, hein, rapaziada Bora, pega tudo aí, tudo Ó, ó, ó Como é que eu subo o relixo Ó como é que eu subo o relixo Olha lá, lá, lá Como é que eu jogo o relixo Iiii 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 Essa eu não sabia, hein, galera Essa eu não sabia, hein Vem jogando, vem jogando Não sabia dessa atualização, hein Que teve onde O relixo aí A gente não dá pra passar ali Não vou nem tentar, hein, galera Vou nem tentar, hein Ó, pega tudo aí, hein Tá tudo aí, boa Tacode Sapeca Ah, olha o que eu tenho em mergulhadores Que isso, rapaz Vocês viram isso? Passando aqui Vão passando aqui Vão pegando todo mundo aqui Beleza Explodiu um sub-marino aqui Um palhacito Cara, cadê a gema? Ó, 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 ó Caraca, rapaziada Bora, vamos por aqui Vou quebrar ali, não Vamos quebrar ali, não Bora Sobe, tuba Ih, garoto Viu a plaquinha, né Viu a plaquinha ali Ih, febrinha aqui Mega febre Segunda já, hein, rapaziada Segunda mega febre, hein Segunda mega febre aí, ó Boa Vão pegando tudo aqui, ó Ó, aqui tem Aqui tem uns peixinhos Belíssimos, né Gostosinhos Suavezinho, né, rapaziada Suavezinho aqui Esses peixinhos aqui, ó Vambora Cara, não lembro Ter sub-marino aqui Mas tem, né, rapaziada Vamos lá, vamos lá Vamos lá Acabou a mega febre Opa Opa, opa, opa Febrinha de ouro, galera Febrinha de ouro Febrinha de ouro Vamos por aqui Vamos por aqui, ó Isso Sobe por aqui, sobe por aqui Bora, molecada Vambora Pega geral aqui Pra gente encerrar o vídeo Pega geral aqui, hein Peguei o tubarão branco aqui, ó Show Show de bola Pega aqui, ó Vamos ver como é que foi Essa brincadeira aqui, rapaz Tem uma parada aqui no mapa aqui, ó As letras aqui Não vou pegar Vamos ver aqui, ó 80% completo, rapaziada 80% completo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa gameplay O que vocês acharam Daquele miniclipe lá Porque a parada Tá louca, hein Tá louca Espero que tenham gostado do vídeo Toma um abração Fui Tchau 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 Tchau